Toda a estratégia de educação é revolucionária. Ela é revolucionária porque ela traz conteúdos para mudanças de comportamento, para mudanças que possam revolucionar o seu contexto, o seu contexto social, o seu contexto particular, o seu contexto estrutural. Então, esse curso é fundamental para garantir que esses jovens possam transformar os seus locais, os seus locais de trabalho, os seus locais de vida, para que garantam também nova perspectiva para esses jovens, para essas famílias e para essas comunidades. Tenho certeza que essa terceira edição do curso de Jovens Lideranças vai transformar essas pessoas, vai transformar essas comunidades, para a gente garantir com que esse país também atinja as metas de 90, 90, 90, para que a gente consiga um dia um Brasil sem HIV.